Cara, eu quero descobrir o que existe no Vale do Silício. Minha cabeça já estava nos Estados Unidos desde 2017. Você sempre quis, né? Sempre quis, porque eu estudei lá, eu fiz o high school, né? Um dos maiores investimentos que o meu pai fez pra mim foi me mandar estudar fora. Eu tinha 17 anos, eu fiz o ensino médio. As pessoas acham que falar outras línguas não é importante. Muito importante. Hoje eu falo cinco línguas e isso me ajudou muito na vida, muito. Quais idiomas você fala? Eu falo francês, inglês, italiano, português e espanhol. Português e espanhol. Então, esse me ajudou muito na vida. Porque eu estudava num colégio de inglês, estou falfabetizada em inglês. Aí no próprio colégio eu aprendi francês, porque tinha aula de francês, que era a segunda língua do colégio. Português eu moro no Brasil, eu aprendi. O Paulo é francês? Meu pai é italiano. Olha só. E eu aprendi italiano em casa, porque ele só falava italiano com a gente em casa. E espanhol eu aprendi porque eu só esquiava. Olha que louco, eu esquiava. Sempre esquiai no Chile. Então, desde criança eu esquiava no Chile. Esquiava no Chile, passava um mês lá, um mês lá, um mês lá. Todas as férias de inverno eu passava no Chile esquiando, porque isso foi a minha grande paixão. Então, eu ficava no Chile meses falando espanhol com os caras. Ou seja, você aprendeu, né? Acabou que eu aprendi. Desde criança, desde os 12 anos que eu fazia isso. Então, eu fui tantos anos pra lá falar espanhol que eu acabei aprendendo. Então, hoje, e eu vou te falar, eu fui distribuidora de muitas marcas internacionais. E o que me ajudou foi a língua. Porque eu entrava em todo lugar falando de igual pra igual com eles. Então, isso me ajudou bastante. Você quer criar confiança, né? Você quer criar relacionamento com uma pessoa, você tem que falar o idioma dele. Imagine um gringo aprendendo a falar português. Falar, cara, o cara tá se forçando, ele tá vindo aqui. É isso, né? E realmente, abre portas. Abre muito a porta. Eu estudei francês também, fiz dois anos de aliança. Porque eu morei no Canadá, né? Também. Eu fiquei rodando um bom tempo pra saber o que eu queria fazer na minha vida, né? Então, isso foi uma parte boa. E aí, a gente foi pro Vale em 2017. Aí, eu fui com a minha ex. Uma ex-noiva minha. Muita gente boa também. Ela viajou comigo. Falei, olha, eu quero ir lá. Mas vai fazer lá com o quê? Com quem? Não. Vamos bater de porta em porta. Sei lá, vou lá ver. Vamos olhar no Google, visitar as empresas, os aceleradores. E começou. Ela ia comigo. Ela tinha um primo lá também. E o primo dela apresentou algumas pessoas. A gente foi no Facebook, no Google. Falei, cara, é isso que eu quero. E aí, todo ano eu ia. Em 2017. Deu fim em 2018. Aí, em 2018, eu fui na Draper. Então, eu vi o Tim, o Draper, pra quem não sabe, é um dos sócios investidores da Tesla, do Elon Musk. A família dele criou o Vale do Silício e inventou o capitalismo de risco com a família Rockefeller. Olha, você me apresentou o Tim, né? Nesse último evento no Rio de Janeiro, no Web Summit, quando eu estive lá com vocês. Eu conheço muita gente. Porque, assim, eu distribuí muitas marcas. Eu tinha 28 marcas que eu citei todos os donos dessas marcas, etc e tal. Eu nunca conheci um cara tão simpático, tão humilde, tão de boa que é esse cara. Uma figura, né? Gente, uma figura, mas ele é uma figura divertida, engraçada e tal. Mas o que mais me marcou dele é a humildade dele. E uma energia muito boa, né? Você percebeu? Eu lembro que a gente entrou no avião dele, que era aquele avião, né? Gigante, né? Quase um Boeing aqui. É, quase um Boeing. Então, entramos no avião dele, acrescentou todo mundo. Daqui a pouco, ele levanta, pega a bandejinha. E começa a servir o queijo pra gente. E começa a servir todo mundo, né? Foi loucura. Eu lembrei daquilo. Falei, como assim tá errado isso? E ele faz isso naturalmente. Servir, né? Ele é um cara servir. Muito. Fora da casinha. E na época que eu via ele na Sony Internacional, olha a loucura, né? Por isso que eu falo, a mente é um negócio maluco. Eu acredito muito em energia. Até vi você gravando com outro convidado e falei, cara... Energia é tudo. É tudo. A gente tende a atrair pessoas com o mesmo campo sistêmico similar ao nosso, né? Falando um pouquinho de constelação pra quem sabe isso, né? E eu fui pra lá, aí que começou toda a minha jornada, né? E o grande poder de você saber escutar é você entender a necessidade do outro. Então, eu fui e vi ele no reality. Eu falei, cara, eu vou lá atrás. Mandei um e-mail e me receberam como se eu fosse ser um aluno. Aí teve uma pessoa, a Maria, me levou pra conhecer a estrutura. Eu falei, cara, um dia eu vou estudar aqui. E fiquei com isso na cabeça. Ela me falou, olha, a gente tá expandindo pro mundo inteiro. A Draper, o Funda, etc, etc. Falei, ah, é? Sério mesmo? Ó, tem um evento no Brasil. Lá em Campo Grande. É. Falei, como é que eu faço pra levar vocês? Então, eu entendi uma necessidade. Eu falava o idioma. E o que? Entrei no timing certo. E você foi destemido. Porque quem é que quer carregar esse cara pra levar o cara pra Campo Grande? Mas é aí que tá. Porque às vezes você nem sabe se vai ter público pra pagar a conta. Exatamente. Mas é aí que tá. A gente... Aí eu tenho uma outra crença sobre isso. Cara, você tem que fazer. Independente se der certo ou der errado. Você não tem nada a perder, Cris. Aí as pessoas... Eu sempre falo que o não a gente já tem. Já tem. Vamos buscar o sim. Mas eu acho que uma reflexão que eu sempre botei na minha cabeça. Por isso que eu tentei de tudo. All in. Apostava tudo em tudo que eu fazia. Porque primeiro, eu sabia que eu não ia ter meus pais pra sempre. Meu pai faleceu. No dia que meu pai faleceu, no primeiro de janeiro de 2021, eu falei, nossa, meu pai foi. Você vai despedindo. Meu pai teve câncer. Eu ia despedir do lado, assim, na cama. Eu falei, cara, é isso. A vida é isso. Ou seja, a finitude da vida. As pessoas vivem sem ter consciência sobre a finitude da vida. E vivem no automático. E eu já tinha isso em mente. Quando eu perdi meu pai, eu falei, cara, o seu senso de urgência em querer realizar aumenta, independente se vai dar certo ou der errado. E tudo que eu faço hoje é com mais intensidade e com mais gana. E aí que eu fiz o quê? Porque eu fui pra lá, entendi a necessidade, falei, tem o meu evento, eu acreditei no meu evento, eu tinha o material, eu tinha a habilidade de comunicação certa, no timing certo. O timing é extremamente importante. O timing é super importante. E ele falou, tudo bem, nós vamos mandar uma pessoa. Quem que vem? 2019. Foi o ano que eu te conheci. Veio a Gina. A Gina, ela é investidora anjo, advogada no Vale, grande empresária de real estate na Califórnia e trainer do Tony Robbins. Ela dá o treinamento junto com o Tony no mundo inteiro e eu não sabia disso. E aí, fizemos uma reunião online e ela veio participar do nosso projeto em Campo Grande, o nosso evento em 2019. Meu, ela veio, californiana, uhul, energia, total, e falou, cara, vocês têm um projeto muito legal, o modelo de negócio de vocês, que era o clube de empreendedorismo. Aí já não era só o evento, tinha um clube, uma estrutura por trás. Vocês precisam ir pro Vale do Silício. Eu falei, beleza, tá bom, vamos, né? Só que na época ainda a gente tava começando, né? Não tava ganhando tanta grana.